Como é que é? Mães de aqui Fred da Tecnologia mais um vídeo de FIFA 17 The Journey a caminhada. Vamos lá. Foi um bom jogo. Primeira estreia. Bom golo. Prende pressa mesmo. Hoje é o jogo da Taça. Vamos lhe dar uma, não? Você não será despoenado, Dino. Come on Alex Hunter. Concentração. Se for de titularidade vamos ter muito mais tempo para jogar. Vamos lá. Vamos lá. O que estás a sentir Alex Hunter? O jogo será onde? Em casa, não é? Novamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar a Edson Adeptos. O que eles merecem? A vitória, não é? Vamos voltar a pôr este Newcastle outra vez nos grandes. Como ele era. O que merece? São de James Parkes, não estou enganado, não é? O nome do estádio. Qualquer coisa parecida. Ok, vou jogar na Francão. Vamos lá. Vamos dar um pontapé de saída então. Bola da Mitra. Vamos dar um show então. Vamos dar um show então. Vamos ver se isto não sai o tiro pela quadra, né? Se tiver bem que não. Martin Tyler aqui, como é ao usual. Alex Smith, a James Park aqui, como é ao usual. Estou desculpado em dizer o ensino do lino livre. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Começar com calma, não é? Temos de chitar muito. Esse equipamento é que vou te contar. Podiam estar um bocado diferentes, não? Agora já não. Agora já não. Olha a cruza. Olha a cruza que eu chego lá. Ai que eu não chego. Gostava de perceber. Estou do lado direito e do lado esquerdo. Não me deixa ver isso? Não me deixa ver a tática. É tipo um bocado fatal. Sei que estou a striker mas... Acho que tem alguém ao meu lado. Acho que esse lado esquerdo é muito importante para eles. Eles têm que ser fortes e solidas. Mas eles têm um pouco de proteção, não é? Eles têm. Eles deveriam ter mais do que o suficiente. Eu quero dizer, são todos bons defendentes. E aqui está o golpe. O que é que o boss pedia desta vez? É ganhar. Ganhar e marcar golos. O mais importante é ganhar mesmo. A bola vem para aqui. Ai ai ai. Ganhei a bola, pá. Cuidado aí. Esses equipamentos estão muito parecidos. Mas assim à distância... Nem é bom. ... Vão trocar bem a bola. Ai ai. Cuidado... até que eles tenham esse desafio Espera Zé Cuidado Foi só uma entradazinha vocês também Isto não estamos na Inglaterra então Hunter Amiobi Este é Alex Hunter Eles estão prontos aqui O equipamento é bem parecido por hoje Não me está a ajudar muito Só os calcões é que diferenciam ali mais Só os calcões é que diferenciam ali mais Não estamos a conseguir sair a jogar bacana Não passa por Alex Hunter Bem jogado chuta Boa Williams Por jogo parece que ouviu pitar Não Não O Newcastle O Newcastle vem com um pão Chuta 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 ao poste E outra vez ao poste Os dois avançados do Newcastle a bater no ferro Estão muito empenso Pá custa-se ir a jogar Porque A vezes custa-se perceber quem é que é os da minha Man Como é que eu não marquei aquilo Mas é Fogo E o Williams também Que mal É não Ui 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 Bora lá Bora lá time Está mal Está famoso Estão conseguindo Ataque Seu servidor é ótimo Ele sempre engana esse ato Ganha, 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 ganha a bola. Bora, 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 bora. É para a grande confusão. Não sei quem é que é os meus, não sei se é dividido para a bola. Este equipamento está-me a lixar tudo. Está vendo bem este movimento. Está muito famoso para o nosso lado. O nosso primeiro jogo a titular e um jogo importantíssimo para o clube. Tiram uma bola de hinho. A sério meu. Acho que até os bonecos ficam confusos. Quem é que posso passar a bola? Bora, vira para ali. Tenho que ir quase lá buscar a bola, bora. Ora. Podia estar bem melhor. Se aquela bola tivesse entrado... Nem digo que fosse o marcador, mas tipo... A recarga foi outra aposta, não é? Tem ali num lance... Num só lance, duas aposta. Tira a jogar ou não é por isso? Mat Ritchie. Acho que estamos aqui à frente morre. Olha, olha, olha. Porquê que não sou eu a ficar com aquelas bolas ali? Carabena. Vai, bora, bora. Vira, vai virando. Não posso pedir a bola já daí senão. Se vai dar a bosta. Patience é o nome do jogo no momento. Aqui é o Williams. O Rossini. O Rossini. Vai pedir a bola, meu. O bicho foi logo para a baliza. É um bocado de garganeiro o Williams, não é? E eles cortaram. Mat Ritchie. Tentar o golo. Bem, estamos a dois-thirds da região por 90 minutos, do半o a hora atrás. Olha. Passa. Passa a bola, meu. O Williams não passa a bola, mesmo. Eu não sei se não era a falta. Agora indo para as áreas. Há um otero esperando. E eles passaram o caminho para uma boa posição aqui, e então só perderam a concentração, perderam o bola também, e agora tem que trabalhar bem para tentar voltar. Estou construindo fortemente aqui, mantendo a posse. E a cruz está em! O que vamos manter a cruz está chegando, e eu tenho certeza que o Henrique irá entregar algo, mas não foi isso aqui. E agora vamos ter uma corrida para o Newcastle. Quem cabeceou? Mete aqui! Mete aqui! Mete lá dentro! Ele não foi à bola! Cheia! Não precisa estar ao gol, mas é com o pé! Vou jogar ali muito em cima do outro. Essa é a forma que nos vemos como um jogador, e os stats possesionais certamente confirmam isso. Sim, acho que se eu tivesse que pensar, eu provavelmente iria. Há cerca de 55 minutos. Possesionais. Não deu para voltar para trás. Não precisa estar ao lado do outro lado. Boa! 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 Obrigado treinador! Ninguém corta! Estão extremados! Tão estramados, irmão! Quais trocam bem a bola! Olha! Estão falando bem! Mete! E depois deu uma cacetada! O Hunter pode continuar aqui, apesar de essa bola, não deu-lhe porque ainda tem a bola. O Newcastle tenta conseguir o próximo gol, que levaria-lhes para a linha. Agora o Williams. Estou indo com o desafio e o bola vai para trás. Foi bom progresso com este ataque. A perder é que não, men. Bora lá. Bem, eles foram fortes aqui. É um signo de melhores coisas para vir. Chequechote. Sizoko, bom jogo de frente. Não sei se isto será outro eliminatório, outro jogo, ou vamos continuar a prolongamento. Alex Hunter. Sizoko. Falta. Deixa-me marcar, deixa-me marcar. Deixa-me marcar o Alex Hunter. Vamos lá. É o Williams, não? Já vai com a bola na mão. Ah, o que é que fazes então? Só metes lá dentro. Vamos a contar contigo. Parou, ele me está na área. A casa do Griscon. Ah... Extra time. Bora lá. Temo estramar de manja. Será que ele não nos tira? Deve estar a jogar mal. Muito, muito perto, como a linha de salvação sugere... O equipamento não me está a ajudar em nada, eu digo já. Desculpa, mas é desculpa. O Hunter tenta encontrar um caminho. Foi bem. Jesus Gámez. Aqui é o Hunter. 1, 2, e... Tão um pequeno jogo de seu próprio aqui. Para colocar-lhes em frente. Bem, eu saí-o eles fora. Os jogadores, também os fãs. Foi muito bom. Foi o último a passar a bola. Mas, portanto, é mesmo a vitória. Isso está chegando. Uma boa nota, até. Uma assistência. Temos a oito, já. Boa nota. Não marcámos, mas... Vamos defender bem agora. Decida em contra-ataque. E eles estão passando tão bem fora lá. Olha aí. O chão está aqui. Olha aí. Deixa eu passar. Deixa eu passar. Não, deixa eu passar. Ah, por que é que não passaste ali? À esquerda, rapaz. Depois passava para mim. Olha. Vamos lá para a segunda parte. Vamos tentar faturar um golozinho agora. Era fixe. Tudo ia falhar mais. Mas o treinador não está a gostar. É o corte de bola. Aqui. O timing. Olha. Aparecei logo ali. Puro timing. Não estou a conseguir cortar muito bem a bola. Também sou avançado, não é? Ora, William. Espera por mim. Vamos combinar. Isso. Dá-me, dá-me. Ah. Era bem, era bem. Bem. Estou. Estava muito bem posicionado. O ângulo não era o melhor. Mas... Tínhamos de tentar. Bem. Assim está bem. A ganhar essas bolinhas aí. E vamos para o ataque outra vez. Ah. Pedi a bola mal. Ah. Não fiz falta, meu. Estou a soltar a descer assim muito rapidamente. 8.0 para 7.7. Estou a superfície. Estou a superfície. Estou a superfície. E estamos nos últimos cairos. E os suporadores não mostram nenhum signo de perder sua stamina. Estão bem. Sim. Sempre amam vir para esta terra. Uma das melhores atmosferas de todo mundo. Eles não se despoitam. Mas ele se desprezou. 1.29. Alex Hunter. Jesus Gamas. Alex Hunter. O que é que estão a dizer o meu nome? Uh. Alex Hunter a marcar. Amazing goal. O pé esquerdo. Foi o seu melhor. Não sei se estava a andar já o melhor jogador em campo. Seria. Com a assistência. O remate até não foi assim muito bom. O guarda-redes foi um bocado mal batido. Foi mexidinha. Bem Alex Hunter. A esquerda é pé direito. Antoro. Ah. Toca o nome dele. Antoro. Grande Alex Hunter. Espeitado. Grande jogo. E é um golfe. O jogador tem um rio tão forte quanto o pique. Porque foi um dia perfeito para ele e sua companhia. Sim. Um diferente. Não se aguentou nas canetas. O jogador tem um rio tão alto quanto o pique. Porque foi um dia perfeito para ele e sua futebol. Sim. Um diferente. Um espreito. Um espreito. Um espreito. Um espreito. Um espreito. Muito bom. Muito bom. Muito positivo este jogo. Para a taça. Não subimos nada de skill. Come on. Que friquinho. O que é que vamos ter aqui mais? Vamos ter aqui mais um treino. No drible. Vamos lá fazer o treino. Vamos lá fazer o treino. Vamos agora. O nosso melhor. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isto não foi mal tudo Isto vai ser mais complicado não Olha 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 já começa assim É começa logo mal Não dá para fazer já o retrai? Já fazer o retrai não vamos perder tempo com aquilo Não vale a pena não é? Vamos concentrar-nos neste Isto aqui é mais exigente Vai lá vai Boa Alexander Uh 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 Bem jogado Bem jogado Grande Alexander Trabalhar muito bem Bom treino Um Um select center portou-se bem Muito bem Vamos continuar Que é que tens mais paz diante Mais nada? Temos jogo? A gente faz outro jogo já ai Vamos começar a fazer mais treinos Mais treinos Mais treinos Tch...terremate Shooting Alexandre o caçador Vamos fazer mais estes treinos E acabamos depois o vídeo talvez Sabe aqui vamos ter mais um jogo Bom dia a todos Eu espero tanto a disciplina e a energia Na pista como sempre Ok Vamos lá então chutar O que é que ele quer Chipshoot What Ah querem Ok ok Estou-te a perceber Acho eu Ui este ângulo é assim um bocado Fatela não Ui não estou conseguindo fazer chapéu Ah tenho que fazer cá de dentro De onde estou É isso Ai estás a gusar Como é que é que é Margold aqui Isto é assim Isto é assim Ou é assim Ou é assim Não estou a ver tipo marcar O chapéu dali É mais assim em jeito Ah deve ser É mais assim Não é fácil Ui grande defesa Ai é quase Vamos lá tentar outra vez Ai vai da mal meu Vamos falhar isto assim redondamente é Ai é a barreira lindo Boa Boa bom golo Muita força Isto vai ser mau já estou a ver mano Isto é péssimo Tchis Ui isso foi bom Ah pé esquerda Eu queria estar para aquele lado Mano era pé esquerda Para o outro ângulo está quieto Tanta difícil Como é que eles querem que eu marque o golo dali não é fácil Da calango Eles são malucos, eles são malucos Olha lá daqui Marcar um golo daqui é fácil então Um D ai 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 Que isto está tão mal Que anda a golo Muito mal Boa Pé esquerdo porquê Alex Santos Pé direito não, pé direito malucos Ai que anda a golo Ai 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 lá Boa vai lá isto começou a correr bem agora De repente Se não estávamos bem tramados Nice, até foi muito bom até Agora, agora é que é chapéu que ele quer Ok, vamos lá Primeiro era em jeito Tô esquecido a baliza senão Ah pois Anda lá Anda Anda Ui a barra Bonito Alex Santos com muita suavidade Com os pés Ui shit Cala-te Cala-te e marca golos Fogo mano, agora está a falhar tudo Isto não dá para o A meu Se marcar estes dois já dá para o A se calhar Oita É bom, é bom É suficiente as filmes agora Continuar Acho que o nosso treino está feito por hoje Por isso mano se gostaram Deixem like para ajudar o canal É sempre bom ver os vossos likes E os comentários mano Vocês quase nunca comentam Deixem mais feedback Acho que vamos ficar por aqui não é Vamos ficar por aqui mano Grande abraço Hasta